Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou jovem, bonito, bonita. Tenho um corpo saudável e definido. Eu moro em uma mansão cinematográfica com minha família. É muito bom poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. É muito bom poder proporcionar todas as viagens que a gente faz. Todas as experiências incríveis e todos os momentos felizes. Eu sou muito abençoado pela vida que eu tenho. O dinheiro vem para mim sem eu nem precisar me preocupar. Eu atraio propostas milionárias todos os meses. É muito bom poder entrar na empresa e ver o impacto que eu tenho na vida das pessoas. Eu trato todo mundo muito bem, sempre com um sorriso no rosto. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas. Eu gosto de ser generoso e presentear as pessoas. Eu surpreendo a minha mãe com uma mansão milionária. É muito bom poder dar esse conforto para as pessoas que eu amo. É muito bom poder presentear a minha mãe, a minha avó com carrões blindados. É muito bom poder mimá-las e fazer com que elas se sintam amadas. Eu sou muito abençoado por proporcionar essa vida para a minha família. É muito bom poder ver toda a minha família bem. Eu sou muito grato por poder proporcionar para eles tudo do bom e do melhor. Todo mundo merece ser feliz e abundante. Por isso eu trabalho sempre com muito amor. Porque eu sei que eu estou ajudando milhões de pessoas. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por eu poder fazer o bem e ajudar tanta gente. Obrigado por essa oportunidade de demonstrar o meu amor ao próximo. Eu tenho vários carrões, porque eu mereço ter essa vida de luxo. Deus me fez para ter uma vida próspera e abundante no paraíso. Eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Eu aceito e recebo com amor todas as coisas boas que o universo me traz. Eu vivo na expectativa de que coisas boas vão acontecer. Sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto sentimentos bons. Eu ganho dinheiro fazendo o bem. Sempre que eu ajudo alguém, eu recebo energias positivas daquela pessoa. Eu sou saudável, porque o meu coração está sempre emanando sentimentos bons. As células do meu corpo são saudáveis, porque o campo eletromagnético gerado pelo meu coração só emite energia boa. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu escolho só pensar em coisas boas. Eu atraio coisas boas para mim com os meus pensamentos de prosperidade. Eu trabalho com empolgação nos meus objetivos, porque eu sei que é só uma questão de tempo para conquistá-los. Eu sei exatamente o que eu quero e eu foco nisso até alcançar. Eu estou sempre emanando energia positiva para o universo. Eu aceito tudo o que acontece com calma, até as coisas ruins, porque eu sei que o universo só me traz coisas boas. E às vezes elas chegam de maneiras que a gente nem imagina. Eu adoro ter essa vida de luxo. É um reconhecimento de tantas pessoas que eu estou ajudando. Eu sou uma pessoa boa com todos os seres. Eu estou sempre emanando amor e gratidão. Eu estou sempre sorrindo porque eu estou sempre reconhecendo a vida maravilhosa que eu tenho. Eu trabalho nos meus objetivos todos os dias. Eu já acordo sorrindo, porque eu sei que eu vou ter um dia maravilhoso. É muito bom saber que eu ajudo tantas pessoas. É muito bom poder viajar por todos os lugares que eu quiser. Deve me lembrar. É muito importante. Do e-me lhe atender. Do e-me lhe atender. Do e-me lhe atender. Do e-me lhe atender. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto